Galera, a brincadeira aqui está ficando séria, viu? Olha aí, a Anaísa aqui está temperando a carne. O Dembalho jogando está rápido, a nossa galera aqui. Estamos preparando para o banho, né? Está aqui minha velha preparando o almoço. Cascando o alho, olha o fogãozinho dela ali, olha. Fogãozinho da rágua, olha os nossos peixes aqui. Nossa galera em peso, a minha sogra, a galera com o zolzol. É nóis no mato, é nóis no mato aqui. Olha nóis no mato. É nóis no mato, Dembalho. Eu vou pegado. Olha lá, Dembalho, falou que não... Nós somos dois, não é? Aí. Nós somos dois. Nós somos dois, vamos para cada um. Aí, pronto. Esse corral não é peixe? Não senhor, você não é só bora não. Aqui vai.